Bem-vindo ao canal Pada Manplay, quem fala com vocês é o Pada Man. Galera, o negócio é o seguinte, hein? Depois do trailer do GTA 6, está aberta a temporada de tretas e problemas para a Rockstar. Ou não. Vamos descobrir aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. É o seguinte, hein? O Joker da Flórida... O Joker da Flórida reagiu ao trailer de GTA 6. E por que o meu WhatsApp não para de fazer barulho? Vamos lá, voltando aqui à história. Olha, o Joker da Flórida viu o trailer de GTA e reagiu. Vamos ver o que ele está falando aqui, vamos lá. Todo mundo está dizendo que eu estou alucinando, que eu não sou o Joker do GTA 6, que eu sou de seus nougatinhos. Esse é eu. Esse é o homem que recebeu a inspiração. Você vê isso? Esse é eu. Esse é eu. Esse é eu. GTA, nós temos que falar, GTA. Nós temos que falar. Ou não. Você tem que me dar uma mil ou duas. Então, o que é? Me diga, GTA, Rockstar Entertainment, Rockstar Games, Rockstar Enterprise. Flo, o Joker não está fazendo isso. Vocês tomaram a minha vida. Vocês tomaram a minha vida. Maneiro, não é? Interessante. O cara reagindo. Ele está falando aqui que a Rockstar se inspirou nele para fazer o Joker. Com certeza foi. Inclusive, a posição do rosto é a mesma, lá do trailer, que ele tem numa imagem aqui da câmera. Depois eu vou mostrar aqui também. E ele tem total razão que foi a inspiração, né? Mas agora é o seguinte. Isso aqui, ele está querendo um milhão. Bom, pelo que eu entendi, ele está querendo um milhão de dólares. Então, nós temos que conversar, né? Temos que conversar. Eu acho que ele está querendo mais. Ele falou, você não vai me dar algo tipo um milhão, né? Mas é o seguinte. Ele pode estar reagindo, pode estar indignado. Mas isso aqui também pode ser o seguinte. Ele pode ser combinado com a Rockstar para poder dar uma hype maior ao trailer, né? O que é bem plausível que seja. Eu acho que a Rockstar ia pegar um cara, ia se inspirar 100% nesse cara e não ia dar nenhuma grana para o cara. Nada, nada. Com certeza, com... Com certeza eu não tenho como ter certeza, mas eu aposto aí 90% de que isso aqui é combinado, mas que está bem maneiro, está bem maneiro. Vai gerar uma pequena treta. Aí vai gerar... A galera falou, tem que pagar, tem que pagar. Se foi combinado, foi maneiro. Se não foi combinado, a Rockstar vai empurrar e sair com a barriga até, sabe lá, Deus, quando. Depois vai dar 2 milhões aí para o cara aí. Para ele ficar tranquilão e participar mais ainda do GTA. E aí, o que você achou? Já tinha visto essa treta aqui? Deixem seus comentários aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. E GTA ainda vai render muita treta. Um abraço, até o próximo vídeo. Desculpa, valeu. E aí